Toda a fé neste homem por um gil mais ofensivo e goleador, Paulo Alves estreou o brasileiro de Jalma. Basicamente, acrescentou-o ao onze de quase sempre. Na Figueira, os finalistas vencidos da Taça da Liga Passada entraram determinados a defender o estatuto. Mesmo assim, só arremataram com perigo aos 20 minutos, por Luís Carlos. E logo tiveram resposta à altura da naval. André Carvalhas fez a primeira oferta da tarde. Esta jogada tem pé de Jalma, o tal, em estreia, conclusão de André Cunha. E na primeira parte foi tudo. O gil perdeu fulgor, trocou Pedro Pereira por Brito. Ainda antes de obter resultados, deparou-se com uma nova atitude dos da Figueira da Foz. Mais agressivos, atacaram com insistência pela direita. E de tanta tentativa, o golo não tardou. Marcou André Carvalhas aos 54 minutos, nove da segunda parte. A equipa dava sinais de grande estabilidade e quase só de bola parada permitiu aproximações gilistas. Primeiro neste lance de Luciano Amaral. Depois, pós-cante favorável à equipa de Paulo Alves, com Brito a desfazer o nó que parecia montado. Da confusão, saiu o empate e não só. Também o primeiro golo do Gili Centro em 2012-2013. O golo não disfarçou dificuldades e a naval quase vencia. André Carvalhas fez por isso, Tosan Marrec não foi feliz. O empate na eliminatória há de ser desfeito em Barcelos no final do mês.